Você tem certeza que não quer comigo? Te deixa em casa antes de ir pro quartel. Não, Gina, obrigada. Eu quero me desculpar com o pessoal da pensão pelo escândalo de ontem. Tá bom. Até mais tarde, então. Tchau, trabalho. Valeu. É, ainda tá febril, sim. Foi sorvete, né, Gabriel? Falei pra você não tomar, mas sua garganta ainda não tava boa. Eu vou ficar aqui sozinho? Não. Falei pra Sueli avisar na fábrica que eu não vou trabalhar hoje, tá bom? Entra. Bom dia, Raíssa. Você veio aqui pedir desculpas ou quer uma nova discussão? Eu quero conversar com você. Oi, Gabriel. Oi, Thelma. Uma outra hora. O Gabriel tá febril. Pelo bem dele, Raíssa, eu acho melhor você conversar comigo agora. Pelo bem do Gabriel, eu não tô entendendo. Você vai entender. Eu tô ali fora esperando no corredor. Tchau, Gabriel. Tchau, Gabriel. Melhora-se. Tchau, Thelma. Obrigada. Bonete? Bonete. Olha, eu vou preparar uma marmita bem gostosa pro Roberto. Ah, eu acho que aquela comida da delegacia deve ser horrível, né? Uma boa ideia, vó. Se a senhora quiser, eu posso levar. Não, não, não. Eu faço questão, mas questão absoluta de fazer uma visitinha pro Roberto. Agora faz um favorzinho pra vó. Vai lá na cozinha e dá uma olhada no feijão que eu deixei no fogo, tá? Pode deixar que eu dou uma olhada no feijão, vó. Vou subir, vou tomar banho e vou me trocar. Tá bom. Vai que vai com Deus. Tchau, meu amor. Tchau, vó. Peraí, o que que é isso? Perdeu alguma coisa aqui, Tomás? Pra ser sincero, eu acho que eu perdi. Deixa eu ver aí de garoto. Eu, hein, tá maluco? Isso, não. Eu só tava apreciando. Epa, epa, epa. Olha aqui, eu não quero esse tipo de liberdade comigo, hein, garoto. Presta atenção. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia, bom dia, Tomás. Quer que eu coloque seu café? Quer? Não, não, não. Com essa história do Roberto vai me atrasar demais. Não, senhor. Você tem que comer, casal, senão você vai ficar doente. O que que é isso? Não, mas eu como no quartel. Pode deixar. Bom dia, Tomás. E meu beijinho de bom dia? Hein? Claro, meu amor. Vou morrer de saudade, tá? Eu também. Tchau, Tomás. Tchau. Vai com Deus, tá? Ai, homem maravilhoso, meu Deus do céu. Esse nunca falha. Ai, ai. Dessa vez você tá desculpada, minha filha. Agora vê se não faz essa besteira de novo, tá? Não, pode. E assim é muito feio. Pode deixar, Valtuquinha. Não vai se repetir. Agora eu vou me arrumar. Vai sim. É, e manda um beijo pro Roberto. Tá, eu mando. Thelma, juízo, hein? Pode deixar. Nossa, eu já tava indo embora. Eu tava acabando de dar o remédio do Gabriel. O que você tem pra falar sobre ele, Thelma? Tá, então eu vou direto ao assunto porque eu não tenho o menor prazer em falar com você. A Recíproca é verdadeira, eu também não tenho o menor prazer em falar com você. Se afasta do Júnior. Isso papo de novo. Se afasta dele, sim. Se afasta dele. Ou senão eu vou contar pro Gabriel que você não é irmã dele. Eu vou contar que você é a mãe dele. Opa! O que que é isso? Vem cá, vai passar o dia inteiro aí, é isso mesmo? Eu só tô esperando você terminar de varia pra eu poder passar. Ah, é? Seja por isso. Pronto? Pronto. Pode passar. Ô, Vonette, você sabe se a Rose Clare já foi pra fábrica? A Rose Clare não é hóspede da pensão e eu não sou porteira, Tomás. Ótimo, vou ligar pra ela na fábrica. Ah, ó. Tem uma poeirinha bem no canto ali. Ai, amor. Não acredito. Pois pode acreditar. O Júnior me contou esse segredinho. E a Asi, se você falar pra ele dessa nossa conversa, aí que eu vou direto no Gabriel e conto que você é mãe dele. Você é muito baixa, Thelma. Não. Eu só tô defendendo que é meu. Você me obrigou a fazer isso. Eu te obriguei a ser canalha. Opa, olha lá como você fala. Você deu em cima do Júnior, ficou cercando, quis ferrar com o meu namoro e eu só tô me defendendo. Você tá me chantageando, Thelma. Isso é muita canalice tua. Você não pode me julgar, Raíssa. Você esconde do garoto que é mãe dele. Isso é o quê? Hein? Isso é canalice sua. Eu tenho os meus motivos pra isso. Você não pode falar nada pro Gabriel. E aí você vai acabar com o garoto. Eu não quero contar. Aliás, eu não quero me meter na sua vida. Basta você fazer o que eu tô te pedindo. Tudo bem. Eu vou me afastar do Júnior. Nem como amiga. Ai, presta atenção. Se você contar pra ele dessa... Eu vou... Oi. Oi, Tomás. Você tá se sentindo mal, Raíssa? Não, não. Tudo bem. Então, você sabe me dizer se a Rosiclera ia pra fábrica hoje? Eu não sei. Acho que sim. Acho que sim. Eu vou ligar pra ela. Com licença. Bom. Eu também vou indo nessa e... Não esquece o nosso trato. Tá? Tchau. Tchau. Tchau.